E a quinta, lá nos anúncios em Lima, fulano, Sanana Guzmão, já lau na atividade de limpeza, rodérega Tajo, Né Larrão, e heredores ao isolamento de Veracruz. Atividade, né, retan apoio dos serviços de bombeiros. Já foi naquela limpeza, líder nacional, né, sim, visita o seu membro, associação de eficiência matam, deve mais o seu manleu. Banheira, só o Sanana Guzmão, deficiente Gabriel de Souza, até tem, mas que a Labele Jare, mais venha e sente, saída, mas que Sanana, já lau, anexando a lena, o que deramos foi e matam lá. Sanana Guzmão, agradecimento, tamo Bela Vizita, no Fona Solidaridade, Bania. Obrigado, Tévez, eu me atudo te dar o cata, eu me matan lá, né, lá, eu te matan, eu me sentimento, balão, matan a coloque ela, sentimento para lá, né, lá, obrigado, bata. Líder carismático, né, a segunda, a quarta cala, obrigado, tovorete Estrada, onde acompanha a família Matebian, no Mateisin, Armando Borges, e a redor isolamento de Veracruz. Jimmy Fernandes, Jemen. Tchau. 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 Tchau.